No período clássico também, com Mozart, era comum esse acorde. Isso se tornou também uma entidade, quase todas as músicas terminavam assim, com a resolução. Schumann usou o mesmo acorde, mas incrementou, botou mais duas notas. E curiosamente eu descobri mais, assim, para nosso tempo, uma relação entre uma música do Debussy, é uma das cis epigraphes antiques, a La Danseuse ou Crotale, que tem os mesmos acordes, que são acordes básicos das variações para a piano do Anton Weber. Curiosamente, na mesma tonalidade. Eu às vezes até penso que o Anton Weber construiu a série dele para essas variações, buscando acontecer esses dois acordes, que talvez ele tivesse também ouvido o Debussy e gostado. Porque curiosamente, são os mesmos e estão nas mesmas alturas. São esses dois aqui. Um é este, o outro é este. São acordes que anos depois o jazz iria usar, e por influência do jazz, a bossa nova. Mas que existem desde o começo do século XX na música do Debussy e do Weber. E curiosamente, essa relação, esses dois acordes estão nas duas peças, nessa mesma altura aqui. Não desse jeito como isso aqui, porque é no meio da música que acontece. Mas acontece repetidamente. E eu de tanto curiosamente estar explicando essa relação para alunos meus, acabei compondo uma musiquinha em torno desses dois acordes, que é mais ou menos assim. Não, 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 não. Um fragmento da peça que continua. Um fragmento da peça que continua.